Uma das ações da EMATER é o crédito rural como ferramenta da extensão rural. Célio, a importância do produtor ter acesso ao crédito para o desenvolvimento do campo, também como ferramenta da extensão rural. O crédito assistido, ele vem somar a todas as outras demandas que os agricultores têm para a expansão das suas atividades, melhoria de vida. Então, o técnico, os técnicos, eles assistem a família, eles vão planejando junto com a família a questão da evolução, as necessidades, dentro dos sistemas produtivos, o que tu precisa melhorar. E à medida que tu precisa de uma tecnologia nova, a questão dos custeios, investimentos, eles oferecem aos técnicos o crédito rural como uma ferramenta de complementariedade para as atividades. Mas nós preconizamos, e esse evento foi muito importante para marcar, junto com os agentes financeiros, que o crédito para a EMATER é um crédito assistido. Então, nós levamos para os agricultores as demandas, todas as linhas de crédito, todas as opções, e a partir disso daí, da necessidade do agricultor, fruto do trabalho de extensão rural, nós auxiliamos na elaboração do projeto, no encaminhamento para o agente financeiro e no acompanhamento pós-acesso ao crédito. Por exemplo, custeio de uma lavoura de soja, milho, feijão, é o acompanhamento até a colheita final. E quando você tem investimento, por exemplo, de uma agroindústria, uma ampliação, uma máquina, ou um equipamento, sala de ordenha, todo o processo pós-execução, pós-saída do projeto, do financiamento, por exemplo, até o processo de implantação e execução final. Então, a partir disso daí, aquele investimento é incorporado naquela família já para um próximo avanço na questão da extensão rural. Célio, para os produtores que estão assistindo e têm interesse em acessar o crédito, como que podem fazer? Todos, procurem os escritórios da EMATER, dos seus municípios, que os colegas têm todas as informações, prova disso, nas nossas 12 regionais a gente tem os ATRs de crédito rural. Toda evolução que tem, todas as normas, resoluções do Banco Central, todos os planos safras, novos, são atualizados, chegam para os escritórios municipais. Então, eles estão aptos a fazer os projetos, encaixar, como a gente fala, encaixar aquele crédito rural para aquela família, para a demanda da família. Então, a partir disso, dessa estratégia que nós adotamos, que nós mostramos aqui para os agentes financeiros, você acaba mitigando o risco de uma eventualidade que tenha, por exemplo, quando você vai fazer custeio, a questão de um evento climático. Então, ou seja, aquele crédito para aquela família, ele é um crédito acertado, porque ele é um crédito assistido e acompanhado. Obrigado. 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 Obrigado.